Bom, vamos falar do título mundial de 1994, eu me lembro perfeitamente, eu tava nessa transmissão, eu trabalhava na Rádio Nacional, narrador é o Sérgio Moraes, e eu fiz esse jogo Brasil e China, a decisão do mundial de 94. Nunca mais a gente vai ver o basquete feminino com um time desse nível, né Miguel? Tá pra nascer, não tá, dificilmente, né, porque eu tinha assim, duas grandes estrelas, eu não posso negar, Hortense e Paula, mas foi uma atitude e muita coragem de nós da comissão técnica, não só minha, porque a gente tinha que reformular o basquete feminino, né, era um grupo que vinha, não ganhava, sabe, ganhou realmente um pan-americano, sabe, porque assim... Era Maria Helena Cardoso, a técnica. Era Maria Helena, em 1991, aí... Foi aquela do Fidel Castro com a Paula, né? O Fidel Castro, que cumprimentou a Paula, e... mas quando eu fui chamado, eu falei, vou reformular, eu já tinha ido pra uma seleção juvenil, da categoria feminina, né, eu falei, promovi três meninas grandes, Leila Alessandra e Cintia, e com 18 anos, a gente teve audácia, a coragem de fazer isso, eu tive muitas críticas em cima disso, inclusive alguns dirigentes, não, são muito jovens, eu falei, não, a gente tem que reformular, porque o Brasil, como potencial ofensivo, era muito bom, fazia 80 pontos, 75 pontos com Paulo e Hortense, mas levava às vezes 100, 98, não perdia, né, então a gente tinha que aumentar a força física desse time, né, e essas meninas com disposição, com vontade de crescer na carreira, até deram tudo de si, então a grande reforma que a gente fez na equipe foi fundamental, mas tá pra nascer ainda umas meninas que possam vir a brilhantar e colocar o Brasil no pódio. Você achou que o Brasil podia ser campeão do mundo ou surpreendeu você também? Não, eu não conhecia, a gente não tem, em 93, quando eu assumi, não tinha essas informações que a gente pega um aparelho celular e vê a tática da equipe, a maneira do técnico dirigir, jogador individualmente, não tinha, sabe, eu acreditava no poder do trabalho, eu falei assim, nossa, nosso time tá bom, tá meio montado, tá coletivo, por mais que eu tinha dois grandes valores individuais, a Janete não era a Janete ainda, a Janete tava começando, mas eu vi o potencial, e a gente acreditava, campeão eu não sei, que você sabe muito bem, que você acompanha a esporte há muito tempo, mas pódio, eu tinha certeza que a gente poderia conseguir. Pódio. É, o pódio. Então, aí chegamos aos trancos e barrancos, na fase de classificação perdemos um jogo, depois na segunda fase perdemos outro, aí chegamos numa fase, num confronto direto na quarta de final com a Espanha, ganhamos, ficamos entre os quatro. Aí pegamos, como a gente ficou no segundo da chave e a China em primeiro, pegamos uma forte equipe americana, que tava invicta há não sei quantos anos. Aí eu falei, tem que fazer o jogo de xadrez, né? Bola, segurar, americano gosta de com a bola na mão, né? Contra-ataque, é fazer aquele show time deles. Aí, conclusão, eu falei pras meninas, a gente tem que fazer um jogo redondinho, com a bola na mão, até conseguir neutralizar as opções ofensivas delas e deixar elas nervosas, que a gente tá com a bola na mão praticamente o tempo todo, só decidir no último minuto. E foi uma aula ali de basquete, porque a gente conseguiu vencer, a gente tava na frente praticamente o tempo todo, as americanas achavam que elas iam virar, vou virar a qualquer momento, e não conseguiram. Aí, já fomos pra final. Foi considerado uma zebra na época? É zebra pelo histórico do basquete, porque a história do basquetebol feminino é muito interessante. Esse era o 12º campeonato feminino, mundial. Seis vezes a Rússia tinha ganho, né? E cinco vezes os Estados Unidos. Então, a gente quebrou esse paradigma. Então, realmente, na bolsa de apostas, das 16 equipes, nós já era uma 11ª. Estados Unidos era a 1ª. China a 2ª. Austrália em 3ª. A gente, 11ª. Então, o Brasil foi pra final pra China, meio ainda como azarão. A China era a favorita. Sim, porque elas tinham ganho da gente na fase de classificação, por 8 pontos. Sim. E tinha a grande sensação, que era uma pivô de 2,05 metros. A Chia, né? Então, a gente não acreditava. Mas nós acreditávamos. Tanto é que eu botei, eu dirigi de paletó, eu botei no bolso do meu paletó, escrevendo. Depois eu mostrei a elas, nós vamos ser campeões. Entendeu? E não deu outro. O time estava muito redondinho. tchau. Obrigado.